Para se candidatar nos concursos da Polícia Militar de Minas Gerais, o interessado precisa cumprir algumas exigências previstas no edital, que deve ser consultado. A tenente Suelen Mafra, da Polícia Militar de Manhuaçu, destaca algumas das exigências. O CFSD, curso de formação de soldados, com mais de 2.800 vagas à disposição, ele exige que a pessoa esteja na idade de 18 a 30 anos de idade, tenha no mínimo 1,60 de altura, que possua a carteira nacional de habilitação e um curso superior em qualquer área de formação. São esses requisitos básicos para o ingresso de qualquer pessoa na nossa instituição e para o curso de formação de oficiais, a única diferença é que há o requisito para o curso superior de direito, curso de bacharelado em direito. Então, todos os concursos hoje na Polícia Militar têm a exigência de um curso superior. Já para o concurso do curso de formação de oficiais, as inscrições começam no próximo dia 3 de abril, prosseguindo até 3 de maio, com 180 vagas, sendo 18 para o público feminino. A tenente Suelen Mafra destaca algumas das exigências para as provas dos concursos, para que os interessados se preparem estudando. O curso de formação de oficiais, o início das inscrições, serão em abril. Estes cursos terão as provas também para meados de 2023, já é o início, então prepare-se. São matérias inovadoras trazidas por este edital que nós teremos no curso de formação de soldados, para este concurso. O requisito de matéria de língua portuguesa, noções de língua inglesa, que é uma inovação, a volta do raciocínio lógico, matemático, além das costumeiras de língua portuguesa e também de direito, noções de direito. Então, esse é para o concurso de soldado. E para o concurso de oficiais, você tem ali o início da carreira, aspirante, tenente, capitão, para quem não tem conhecimento. Então, para o concurso de oficial, é exigido principalmente matérias relacionadas ao direito, direito penal, constitucional, administrativo, civil. Então, já inicia aí seus estudos, né? Se você ainda não iniciou, concurseiro bom é aquele que já inicia até antes mesmo de sair o edital, né? Inicia os estudos aí com base no edital, leia direitinho o edital, tem várias informações muito importantes para você fazer essas provas. As provas para os inscritos no concurso de soldados devem ser realizadas a partir do dia 7 de maio. O início do curso para os aprovados será no final do ano, como destaca a tenente Suelen Mafra. O curso vai acontecer, né? Vai começar a partir do dia 30 de novembro. As matrículas estão previstas para o dia 30 de novembro, ou seja, no primeiro dia de dezembro, já estaremos cheios aí de alunos sendo formados aqui no 11º Batalhão. E para aquele que quer garantir uma estabilidade de vida, né? Tanto de plano de saúde, quanto de carreira, né? Na Polícia Militar, você tem essa possibilidade de você ascender na carreira, conquistar novos cargos na própria instituição. Então, é muito bacana, muito gratificante, inclusive após a formação, né? A nossa missão é muito nobre. E também estão abertas até o dia 19 de abril as inscrições para o concurso do Quadro de Oficiais da Saúde, com 60 vagas, e para o curso de formação de soldados do Quadro de Praças Especialistas, com 109 vagas. As inscrições são feitas somente pela internet no site da Polícia Militar de Minas Gerais.